Olá pessoal, tudo bem? Nos próximos capítulos da novela Uclone, nós veremos um grande embate entre Lucas e Léo. Isso porque cansado das afrontas de Léo e também depois de descobrir que Jade está na casa do rapaz, Lucas irá até lá para que possa verificar esta informação. Acontece que ao bater na porta da casa de Dona Mocinha, o empresário não encontrará Jade e muito menos Léo no local. Ele então irá sair e assim encontrará ambos na praia. Mas acontece que Jade estará dançando para Léo e Léo estará encantado pela beleza da moça. Lucas então aparecerá e verá toda a cena. O homem é claro ficará transtornado com o que vê e assim se aproximará. Logo Léo perceberá a presença de Lucas e Jade também, que imediatamente irá parar com sua dança. Lucas então, enfurecido, irá se aproximar um pouco mais do casal e assim ele surpreenderá não só Jade como também Léo, dizendo que levará a dançarina com ele. Imediatamente Léo ficará furioso e dirá que o marido de Maísa não fará isso de forma alguma e principalmente não fará isso, pois irá abandonar Jade novamente. Lucas então ficará cheio de raiva das palavras de Léo e assim mandará o rapaz se calar imediatamente. Nervosa, Jade exigirá que os dois parem de brigar imediatamente. Mas acontece que os homens não lhe darão ouvidos. Lucas então continuará insistindo no fato de que levará Jade com ele. Desesperada, a mulher pedirá para que os dois parem de brigar. Mas acontece que as coisas neste momento ficarão ainda piores, já que Léo e Lucas começarão a trocar socos. Isso porque Léo se colocará na frente de Jade e Lucas exigirá que o rapaz saia. Furioso, Léo dirá que não com todas as letras. Lucas então baterá em Léo e Léo não ficará por baixo. O rapaz assim revidará imediatamente. Os dois então começarão a trocar socos e até mesmo rolarão na areia da praia. Jade então ficará desesperada e correrá para longe, já que ela não conseguirá separar os dois. Os rapazes então continuarão brigando, mas depois de um tempo trocando os socos, Lucas e Léo finalmente pararão. Neste momento Léo tomará uma importante decisão, que mudará a história dos dois para sempre. Mas antes de continuar contando detalhadamente todos esses acontecimentos interessantes, eu peço encarecidamente que se possível, se você quer receber em primeira mão todos os acontecimentos e resumos da novela O Clone, clica no botão de gostei aqui embaixo, no like e também em inscreva-se, para que somente assim o YouTube te envie um resumo novo todos os dias da sua novela favorita. Além disso, ative o sininho para não perder absolutamente nada e compartilhe o vídeo com algum amigo seu que esteja assistindo a novela. A propósito, me conta aqui embaixo nos comentários de que cidade e estado você tem assistido a novela. Além disso, me diz de 0 a 10 qual nota você daria para esta história. Além disso, me diz qual novela você gostaria de ver posteriormente a essa. Me conta aqui embaixo o seu palpite que eu quero saber, beleza? Vou ler os comentários e palpites que vocês deixarem. Bom, feito isso, então vamos continuar para o vídeo de hoje. Depois de finalmente pararem de brigar, Lucas e Léo começarão a conversar. Lucas, então, exigirá que Léo pare de se apossar de sua vida de uma vez por todas. Já Léo diz que nunca pediu para ser uma cópia. Lucas, no entanto, garantirá ao rapaz que Jade era dele antes de Léo existir. Léo, porém, admitirá que não gosta que as pessoas olhem para ele como se ele fosse uma cópia de uma pessoa que já existe. Lucas, então, confessará que também se sente invisível para os outros. Neste momento, então, Léo surpreenderá Lucas, o perguntando como ele faz quando se sente mal com a situação. Lucas, então, confessa seus sentimentos e diz que chora, mas longe de todos, para que não pensem que ele é um fracote. Neste momento, Léo, então, tomará uma importante atitude e acabará abraçando Lucas. Lucas, por um momento, ficará paralisado diante do abraço, mas logo abraçará Léo de volta. E os dois, assim, mostrarão que estão cada vez mais se entendendo, mesmo diante da difícil situação. Enquanto isso, quem também estará na pior será Maísa. Isso porque ela terá que engolir todo o seu orgulho para salvar a vida de Mel. Preocupada com a situação da filha, a Dondoca irá implorar a Xande que volte a namorá-la. A mulher até mesmo admitirá que ele é o único que pode tirar Mel do mundo das drogas. Maísa, então, irá até o bar de Dona Jura e implorará pela ajuda de Xande para salvar a vida de Mel. Ao saber que a filha grávida está nas mãos de traficantes, a Dondoca deixará a arrogância de lado e procurará o rapaz. Ao chegar no bar, ela dá de cara logo com Dona Jura, que por pouco não impede Maísa de conversar com seu filho. Xande, é claro, se assustará com a visita da ex-sogra e logo quer saber o que aconteceu. A ricaça, então, será direta e reta e dirá para Xande que veio até ele implorar para que ele volte para Mel. O rapaz, ao ouvir isso, não saberá nem mesmo o que dizer. Maísa, então, garante que o receberá em sua casa de braços abertos e que ele terá absolutamente tudo dela e de loucas. Xande, então, dirá que não sabe o que falar a Maísa. E Maísa, então, continuará dizendo que sabe o que fez com o rapaz, que sabe que foi injusta com ele muitas vezes e até mesmo preconceituosa e mesquinha, mas que ela está ali implorando a ajuda dele. Xande, então, ficará atônito diante dos pedidos de Maísa. E Maísa chorará dizendo que sente vergonha da invenção do roubo do colar. Diante do choro de Maísa, Xande, então, pedirá para que a dondoca se sente e se acalme. Maísa, então, diz que tudo o que fez foi querendo o bem de Mel e que só queria proteger a mocinha, mas que errou neste processo. Em seguida, pedirá perdão a Xande e, novamente, dirá com todas as letras que precisa da ajuda do rapaz. Xande, então, novamente, pedirá para que a mulher se acalme e oferecerá até mesmo um copo de água a ela. Maísa, então, afirmará que perdeu o controle da situação e não sabe mais como lidar com Mel sozinha. Maísa, então, contará que Mel está se matando e matando o bebê, que ela ainda gosta de Xande e que ela sabe que Xande também gosta dela. Em seguida, Maísa implorará por ajuda. Xande, então, surpreenderá Maísa. Ele pegará nas mãos dela e dirá para ela que o filho que Mel espera não é dele. Maísa, então, ficará incrédula com a informação. E Xande fala que foi a própria Mel que disse isso a ele. A ricaça, então, chegará à conclusão que não sabe mais nada sobre a sua filha. E que, talvez, Xande saiba mais sobre Mel do que ela. Mas acontece que, mesmo com a informação, Maísa insistirá para que Xande lhe ajude. A mulher, então, implorará para que o rapaz esqueça tudo o que passou e, assim, insistirá para que ele lhe ajude antes que sua filha faleça. Mas acontece que, antes que Xande possa responder Maísa, neste momento, Dona Jura chegará e dirá que fala que Xande só ajudará Mel se ele estiver demente. Diante das palavras de sua mãe, Xande, é claro, ficará sem jeito. Mas a dona do bar diz que o rapaz não pode mais se meter novamente em uma cilada como esta, que ele está estudando e namorando uma boa moça. Em seguida, Dona Jura exigirá que Maísa deixe seu filho em paz de uma vez por todas. Xande, então, tentará interferir, mas Dona Jura pedirá para que seu filho se cale e que ela está falando isso de mãe para mãe, porque, assim, como Maísa quer o bem de sua filha, ela também quer o bem de seu filho. Maísa, então, ficará envergonhada e dirá que entende Dona Jura e que também não tira a sua razão. A Dondoc, então, se levanta e sai. O ex-lutador, então, tenta ir atrás de Maísa, mas é impedido por Dona Jura. Mas acontece que as coisas irão piorar um pouco mais, já que quando Maísa chegar em casa, ela estará aos prantos com a situação. Mas ela descobrirá que as coisas são bem piores do que ela imagina. Isso porque, ao chegar em sua residência, ela será recepcionada por Dalva, que irá contar absolutamente tudo o que está acontecendo com Mel. Maísa, então, diz que não quer saber, que já deu a sua palavra final sobre a garota e que não quer saber mais nada sobre a vida dela. Dalva, então, avisa a Maísa que Mel está presa com traficantes e que os homens param de ligar para sua casa. Maísa, então, descobre que prenderam Mel em uma boca de fumo. Maísa, assim, ficará preocupadíssima e perguntará a Dalva onde está Leônidas e Lucas. Mas a empregada avisa que ambos estarão fora e, assim, Maísa ficará completamente desolada e muito preocupada com a situação. Neste momento, então, Xande aparecerá na casa de Mel para falar com a jovem. Mas Maísa dirá para o rapaz que Mel está desaparecida. Ela, então, contará absolutamente tudo a Xande e o rapaz ficará preocupadíssimo. Xande, então, dará a ideia de ligar para os amigos de Mel. Ele diz que também irá procurar a jovem. Maísa, então, se sentirá um pouco mais aliviada e, assim, dará as chaves de seu carro para o rapaz para que ele possa ir atrás de sua filha. Maísa, então, ficará preocupada e Xande sairá. O jovem ainda garantirá à mulher que encontrará Mel e a procurará por todos os lugares. Maísa, assim, agradecerá ao rapaz e Xande sairá de cena. As horas se passarão e Xande não conseguirá encontrar Mel. Neste meio tempo, Maísa acabará descobrindo a localização da boca e decidirá ir sozinha até o local para que possa salvar sua filha. Mas, ao chegar no local, ela terá uma tremenda surpresa, pois acabará se encontrando Clarice. Isso porque Nando também estará preso. A mulher estará aos prantos tentando negociar com os sequestradores. Maísa, então, chegará e será avisada do que está acontecendo. Ela, então, a acabará pagando tanto pelo resgate de Mel quanto pelo de Nando. E, assim, Clarice cairá no choro mais uma vez. Ela abraçará Maísa e agradecerá a mulher. Mel e Nando, então, conseguirão ser soltos. E a jovem reencontrará sua mãe. Aos prantos, ela abraçará Maísa e dirá que está sentindo fortes dores. Maísa, então, levará a jovem de volta para sua casa. Enquanto Mel chega, quem chegará logo atrás será Xande. E ele, então, decidirá esperar pela garota. O rapaz, assim, descobrirá que Maísa foi sozinha até o local e ficará desesperado. Ele, então, esperará por ambas as mulheres. Maísa e Mel logo chegam. E Mel estará sentindo fortes dores e passando muito mal. Xande, então, coloca a jovem no sofá. E Mel diz para Xande ir embora para ficar com sua namorada. Xande garante que não irá. E Mel diz que o filho não é dele. O rapaz, porém, surpreenderá, dizendo que não se importa. E, assim, irá jurar que vai cuidar do filho de Mel, mesmo não sendo dele. Maísa, então, decide levar Mel para a maternidade. E, assim, liga para seu marido e implora para que o homem vá até o local. Pois a criança irá nascer. Mel, então, é levada às pressas ao hospital. E o bebê nasce prematuro e com poucas chances de sobreviver. Depois de ser salva por Maísa, Mel estará sentindo fortes constrações. Instantes depois, Maísa avisa a Xande que Mel quer falar com ele. Xande, então, aparece no quarto do hospital. E Mel confessa que a criança que está esperando é, sim, do rapaz. Que ela mentiu, mas que o filho é do ex-lutador. Xande, então, se emociona e pega na mão de Mel. A jovem, então, confessa que mentiu após ter visto ele com Dora. Ela diz que só queria esquecê-lo. Xande, porém, surpreenderá Mel, dizendo que a perdoa. Pois se dependesse dele, ele nunca teria saído da vida da jovem. Que foi ela que deu as costas para tudo o que eles viveram. Mel, então, começa a chorar. Mas a jovem logo sente fortes dores. E assim, Xande chama pela enfermeira. Instantes depois, a jovem já está na sala de parto. Acontece que, com o nascimento do filho de Mel, a moça ainda passará por mais um grande trauma. E ela nem mesmo saberá se seu filho está vivo ou não. Mas e aí, pessoal? O que você achou dessas cenas da novela O Clone? Acham que o filho de Mel sobreviverá? Além disso, acham que a jovem agora conseguirá se recuperar? Gostariam que ela ficasse com Xande? Sim ou não? Ou acham que Xande merece outra pessoa? Me conta aqui embaixo o que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou. E tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela que estarei esperando por todos vocês.